O Futebol Clube Penafiel é o adversário do Marítimo para a Taça de Portugal. O sorteio realizado hoje na cidade do futebol em Oeiras ditou que Penafiel e Marítimo irão defrontar-se para a terceira iluminatória da prova rainha. O Marítimo irá realizar a sua 66ª participação na competição ou deslocar-se ao norte do país para o encontro referente ao Penafiel. O jogo para contar para a terceira iluminatória da respectiva prova tem data marcada para daqui a precisamente a um mês, dia 22 de novembro, em Penafiel, no Estádio Municipal de 25 de Abril.